Olá, meu nome é Elis, eu sou da Sares Imóveis e eu lhe pergunto, todo mundo quer morar bem e com qualidade de vida, não é mesmo? Então, eu lhe convido para conhecer esses condomínios da cidade de Itupéba, interior de São Paulo, que está a 60 quilômetros da capital. Vamos lá? Hoje nós vamos conhecer o Vilar de Águas de Santa Elisa, que é um condomínio fechado com apenas 75 lotes, a partir de mil metros. Com perfil de chácaras, possui ótimo padrão de construção. Sua área de lazer é bem estruturada, conta com playground, salão de festas, quadras de tênis, quadra poliesportiva. E uma particularidade do empreendimento é que ele possui um manancial e uma queda de água com um caminho natural de pedras. É muito bonito. O Vilar de Águas de Santa Elisa está localizado a aproximadamente 9 quilômetros do centro de Itupéba. E é uma excelente opção se você e sua família buscam padrão, conforto e contato com a natureza. Agora, se você gostou, entre em contato com um dos nossos consultores e verifique os imóveis disponíveis nesse condomínio. E até mais!